O treino tem que ter parâmetros para comparar se é a evolução dele. E a aula não. O jump, o step é a aula. Não tem como mensurar o quanto o gasto calórico, quantas vezes eu subi no step, quantas vezes eu pulei no jump. Então, a aula é uma coisa, o treino é planejado. Vou planejar o treino para você fazer, para você evoluir em algo. A aula é só mensurar. Você vai fazer a aula, mas não sei quanto o gasto calórico você vai fazer, quanto o pulo você vai fazer. Quando subir no step você vai fazer. Mas a gente tem uma noção. Então, a aula é uma coisa e treina é outra. Entendeu? E a bike, se você faz a bike na academia, faz a bike na rua, tá? Na academia, na nossa bike lá, ela simula 95% semelhante a uma bike da rua. Por quê? Quantos porcento? Não, 95%. Porque a diferença da rua é só o clima e vento.